Hoje, 18 de outubro, é o dia nacional de luta pela democratização da comunicação. No Congresso Nacional e na sociedade, muitos defendem um novo marco regulatório, uma nova lei para o setor. A legislação atual completou meio século neste ano e qualquer mudança exige que sejam ouvidos governo, empresários e a população, como explica a repórter Glauciane Lara. Um marco para as comunicações no país. O Código, à época, ele conseguiu sistematizar e organizar toda a legislação esparça que estava em vigor relativa a telecomunicações, e aí eu digo telefonia, telégrafo, o serviço de telecomunicações à época, e o serviço de radiodifusão, que são os serviços de rádio e televisão abertos. Em 1962, quando o CBT foi promulgado, nós tínhamos uma série de serviços de radiodifusão que estavam nascendo, alguns se consolidando, outros nascendo no Brasil, e não havia uma lei que tratasse deles. Então, por exemplo, a televisão estava aparecendo, não tinha nenhuma lei que a regulamentasse. A ideia foi reunir, numa só lei, todos os dispositivos que tratassem do mesmo serviço, que era a utilização da radiofrequência na época. O Código Brasileiro de Telecomunicações define o prazo de 10 anos para as concessões de rádio e de 15 anos para as de TV, mas permite que o tempo seja prorrogado. As empresas de radiodifusão podem ser públicas ou privadas. A programação tem que ter finalidades educativas e culturais, e pelo menos 5% devem ser destinados às notícias. No rádio, a transmissão da voz do Brasil é obrigatória. O Código nasceu da demanda dos empresários de rádio e TV nos anos 40. Em 53, virou projeto de lei, e o Congresso incluiu normas para a telefonia. Durante os nove anos em análise no Legislativo, teve relatores ilustres como Ulisses Guimarães, Barbosa Lima Sobrinho e Santiago Dantas. É a partir do Código que, por exemplo, se previa ali uma melhor interconexão de redes das operadoras de telefonia, que havia uma certa disparidade técnica que dificultava a ligação entre as cidades do Brasil. Não havia também um sistema brasileiro de radiodifusão, ou seja, essa cobertura nacional de emissoras de rádio e TV, isso não existia antes do Código. O Código provocou um embate entre o presidente João Goulart e o Congresso. Todos os 52 vetos de Jango ao CBT foram derrubados pelos parlamentares. A criação da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão foi decorrência dos vetos do então presidente João Goulart, em que os radiodifusores reunidos aqui, liderados pelo então senador João Calmão, trabalharam para que esses vetos fossem derrubados. A constituinte englobou parte do Código e trouxe algumas inovações ainda não regulamentadas, como a exigência de produzir conteúdo local. Há projetos de lei no Congresso tramitando há vários anos, tratando da regionalização da produção, ou seja, da descentralização das cabeças de rede na produção de conteúdo, principalmente para a televisão, e esses projetos não conseguem evoluir. Nos anos 90, as telecomunicações ganharam nova lei e o Código passou a valer apenas para o rádio e a TV abertos. Hoje são inúmeras normas para a telefonia móvel, fixa, internet, diversas tecnologias. O professor Murilo Ramos defende um novo marco legal que concentre essas leis. Hoje, que convergência está na boca de todo mundo, como é que você pode pensar uma lei específica para a rádio e a difusão, outra para a telefonia, outra para a internet, veja bem, não faz nenhum sentido. Mudanças para regulamentar a Constituição de 88 e se adaptar às novas tecnologias, como a TV e o rádio digitais, a TV por assinatura, a internet. É consenso que, após 50 anos em vigor, o Código Brasileiro de Telecomunicações precisa de uma reforma. Mas ainda não há acordo sobre como ela deve ser feita e o que tem de ser modificado. Os empresários querem mudanças pontuais. A espinha dorsal, a essência dele, que existe a divisão entre rádio e difusão e telecomunicações, as normativas, essas ainda continuam atuais. E o que tem bastante defasado, que não trata das novas mídias, da tecnologia, isso sim requer uma atualização. Alguns conselheiros pedem a discussão do tema no Conselho de Comunicação Social, órgão auxiliar do Congresso. Mas, segundo o presidente, o novo marco legal só deve entrar na pauta a pedido dos parlamentares. Tenho certeza que, ao passar isso, na questão do Congresso Nacional, vai surgir também essa necessidade de que seja enviado ao Conselho para se pronunciar. Os governos de Fernando Henrique Cardoso e de Lula tentaram elaborar uma nova lei para a rádio e difusão. Mas os textos nunca chegaram ao Congresso. O senhor empresariado, claro que ele tem a responsabilidade maior de ter pedido e interditado a discussão o tempo todo. Mas os governos também têm que ser responsabilizados pela falta de coragem política de levar essa discussão adiante. De acordo com o secretário de Comunicação Eletrônica, o Ministério pretende fazer uma consulta pública para substituir a lei em vigor. Mas admite que o tema não é prioridade no governo. Nós ainda estamos discutindo internamente. Nós não temos consenso nem dentro do Ministério das Comunicações. Não temos condições hoje de levar para a Presidenta ou para o Congresso Nacional. Na página da TV, na internet, você pode rever as principais reportagens desta edição. O Jornal do Senado...